Amigos, não mantenhas na baia para você tudo. Bom, nós não voltamos mais para bem para o assunto que nós vamos fazer no vídeo anterior sobre não participação de PTG na escoligação, porque parecem novos detalhes e preciso para não atualizar o outro. Mas neste falabose de Puma, este vídeo e cada qualquer vídeo que nós gravamos em relação a este assunto, vou até tomar o último vídeo, quer dizer, e vídeo que é atual naquela altura que não grava o alquilhoso. No outro dia seguinte, e por dia cedo, atual. Pronto, penso importante. Também tem um detalhe muito pequeno, como se eu não esclarece, gente está dizendo que na mangas e vídeos com camisas iguais, alguns gente estão apontando, e como é, e que está tirando a roupa, e que está trocando a roupa, ou o que é? Não, não sei esclarecer as coisas, apesar de um público não nunca fazer esforço para esclarecer, mas não tenho como alguns gente, por isso, têm esse tipo de pensamento. Essas camisolas, quando você faz vídeo, quando você grava vídeo, normalmente são camisolas que você usa. Então usa-las só, especialmente quando você grava vídeo. Quando você grava vídeo, você tirou e colocou na guarda-fata. Mas, além disso também, ali no país que a gente vive, eu não sei vídeo, eu não sei camisola, por exemplo, ali com uma hora, uma hora de tempo, que camisola poderia limpar. Porque na cada casa, tem uma máquina de lavar roupa e tem um secador. A lavar, rapidamente, põe no secador, 30 minutos, roupa cega. Então, é bom isso para esclarecer. Bom, primeiro, coisa que é preciso para quem acha que a gente não deve perceber tudo em relação a situação. E tem uma grande confusão na secolização. E duas coisas que têm essa confusão. Divisão de curo, né? Divisão de curo. Curo, neste caso, não está a falar de liderança, com tudo o curo disponibilizado na coligação, e candidatura a deputado da nação, né? E outro problema é o problema de dinheiro. Como é que o dinheiro não é gerido, como é que é inafinanciado, para quem quer ir receber dinheiro. Então, isso é importante para a gente perceber. Bom, gosto de não entrar naquilo que tem a ver com a informação que tinha de comar. Bocicabai faz parte da coligação porque, no círculo 17, esse nome é colocado na terceira posição. Bom, isso pode ser verdadeiro, mas, quando eu analiso a situação de fundo, eu não percebo que esse é o motivo principal de Bocicandé que acerta participar naquela coligação. Porque, se fosse só isso, é por isso que eu consegui chegar a um acordo rápido, e, inclusive, quando eu resolvi, pelo menos eu pegava o telefone, e põe uma rocessão com o embalo na chamada, né? E, através do telefone, eu resolvi rápido e o Bocic não colocou-me na primeira posição. Porque, irmãos, o que é fascina próprio não é sentido para Bocic participar nessa coligação? Bocic, que, em princípio, ainda vai ter esse melhor resultado dentro da coligação. Porque o Botchina leva-se partido tudo, se máquina de partido, se estuda estruturas de partido e ele tem-se melhor resultado dentro dessa coligação. Então, o que faz nem sentido para o Botchina, que normalmente ele deve ser o líder de coligação, para ele ser colocado, se não ele vai na terceira posição, que ele é brincadeira, apesar de, como eu falo a voz, esse policial é verdade, não o Botchina falou como esse é verdade, não. Até porque, ele tem lógica, mas não explica a voz que é lógica, para você poder perceber. Esse é o Botchina, o Botchina, o Botchina e o Botchina, esses inteligentes de Praça de Bissau, eles se veem muito bem de comum, a partir do momento que a Canabá e eleições, com o apoio de Brahma Câmara e com a direção de Madem, Madem Real, não é Madem Falso, provavelmente que a Canabá e elege, é a Canabá e elege, para estar claro, eles usam nome, imagem, marca de Madem para ser elegido. Só sem o fato de que a Canabá tem apoio de ninguém na Guiné-Bissau, mas eles usam marca, imagem, nome Madem. E, ao eles terem consciência clara de Coman, vai participar nessa coligação, sem apoio, por exemplo, de Brahma Câmara, com essa liderança, com essa direção, é que elege. Então, ele vai buscar um círculo eleitoral na zona do leste, daqui a Sibiricomã, lá, e quase 100% é na elege. Bom, mas se eu vou te ter apoio na zona do leste, eu vou te jogar com o bote, pegar, colocar na terceira posição, falar com o Coman, ali, eu vou ter a chance de eu eleger, mesmo que eu estou na terceira posição. Mas se eu vou na primeira posição, eu vou poder eleger, depois o resto dos seguintes, eu vou poder eleger. É poder jogar dessa maneira. Mas, a hora que eu não jogar, sim, eu não jogar para falar, faz o interesse de nós tudo, para não poder aumentar o número de deputados. Mas, na verdade, então, é o Coman, eu tenho medo de ficar no segundo ou terceiro lugar, eu tenho medo de que seja eleger. É isso é importante para quem se percebe. Mas, o que é mais importante? Mais importante, minha irmãs? Vou prestar atenção muito bem. Se tem um coligação, para vai para eleições, um coligação ou um partido político, por exemplo, aqui na vai para eleições, mas quem que, e cabeça de lista, quem que é número um daquela coligação, quem que não lidera aquela coligação para vai para eleições, normalmente, se dão, que é candidato a primeiro-ministro. ou seja, se você pode liderar essa coligação para vai para eleições, em caso de ter alguma vitória, disseram-lhes, que na verdade, não pode acontecer nunca, mas eles têm a esperança de comer, é preparar a fraude, é na furtão. Então, Bocicandê, é que pode passar em tal diante. Mas, segundo a interpretação deles, Bocicandê, que tem um nível de escolaridade, vai ser o primeiro-ministro. E Bocicandê, por ser o primeiro-ministro, vai ser diante. E tem que ser um deles, Aristides, Sanguifati, e mais alguns guiros lá de seu grupo. Então, que é que ele tem que ser o problema maior. Bocicandê e Aos e tem a maior representatividade dentro de sua coligação. Então, para a lógica, ele Bocicandê tem que ser o candidato a primeiro-ministro. É que a mistura Bocicila. Bociclo, e tem que sair fora aqueles, por desculpão, mas é expressão, mas é essa expressão normal, né? E que acerta? Mas outro problema também é o problema de dinheiro. Porque está claro que uma se socorra na financia agência, né? Uma se socorra publicamente entrega Bocic dinheiro que não é bem para financiar atividades de coligação. Se socorra muito tem confiança na Bocic. Se socorra tem confiança mais naqueles elementos de Madem, que faça parte dessa coligação. E preferia alguns dequeles gerem que dinheiro quando é bem. Mas se socorra que é que dira e prece ele como aqui Guintes lá, e dinheiro dentro deles, que elas se ouve nome de dinheiro cabeça toda e abre aqueles. E que elas que têm capacidade de gerem qualquer outro fundo quando é bem. Qualquer fundo quando é bem. Simplesmente é não está mal, é não usar mal e maior parte de que dinheiro ainda vai passar em outros. Então, esse também pode ser o problema que foi boche de caseta. Porque se socorra não tem que financiar, mas se socorra por isso que foi esse dinheiro de selo. E não faz isso uma maneira que está fazendo na Madem e pega um documento no nome do partido e vai e vai pedir seus amigos, por exemplo. E por isso nunca pega documento. Ele tem a manga de amigos fora se socorra, apesar de tudo, mas tem a manga de amigos fora para ajudar a financiar atividades de coligação. E pode fazer sem problemas sem tirar algum dinheiro desse bolso. Mas o problema é tudo como é. Quem que se socorra agora que tem dinheiro bem? Quem que não seja o encarregado de que dinheiro para gerir aquele assunto? Claro que pode ser que não tenha interesse para ser de alguém desse grupo. Que luta do grupo que não miste. Então, esta ligou-se em uma guerra de cura, de dinheiro, isso é uma que diz sempre políticos de Guiné-Bissau. É também que vai ter problema. Se uma maneira que esses gols têm algum problema, na fase inicial eles têm algum problema. Quando você vai conseguir 20 candidatos a deputados da nação, se é problema na cunça, passa alguns dias ali, o problema vai arrebentar. Ele já segundo que tem. Mas não se está falando de comar, é que não conseguiu entender outro. É importante para a gente se perceber. E depois, um outro elemento muito importante de comar, se socorro pode chegar até no ponto de tentar atrasar as eleições só para se encontrar e conseguir convencer o que é. E arrumar todo o processo e estar junto para poder ir para as eleições. Esse socorro também tem capacidade de fazer e poder fazer e não se vir como o plano tem para poder aderir eleições para resolver o problema. Bom, mas se aquilo não vai acontecer ninguém pode dar ninguém garantia. Simplesmente a nós não constatamos os factos, as coisas que estão a acontecer nesse momento que aquilo não vai explicar a nós e não analisar a nós e para poder ter noção, para poder perceber o que é que não passa. Porque é assim muito importante. Mas nunca tem que desviar daquilo que é essencial nessa altura ali sim. Porque esse problema ali é um problema júnior. Nós temos o problema de Assembleia Nacional Popular que me este assaltado de dia para simplesmente colocar a essa tua camada. E que lá nós não temos que permitir mas em nenhum momento nunca temos que permitir para que ela aconteça. Por isso que nós temos que estar atento com esse problema de ser coligação. É importante. Mas para que nós desviarmos daquilo que é essencial. Essencial aos e dos assuntos Assembleia Nacional Popular com dito eleições que não vem. O problema que criado já no Supremo Tribunal de Justiça para poder tudir alguns guintes ser do candidato a deputado da nação. Isso é muito importante, irmãos. Mas está junto vou subscrever o canal vou partilhar vídeo vou escrever comentário vou colocar gosto vou contar o que é que vou pensar em relação aqui que vou acabar de ouvir. Um abraço e um abraço sempre de ginendade e de amizade. e um abraço e um abraço e um abraço